Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios e hoje eu tô aqui pra te falar como montar uma loja de bijuteria. Pois é, se você tá na pindaíba, na falta de dinheiro, na falta de renda, gostaria de montar uma loja de bijuteria, né? Trabalhar com acessórios, afinal de contas que é tão legal. Esse vídeo aqui é pra você, eu tô aqui pra te ajudar. Tenho aqui, gente, cinco dicas que eu tenho certeza que vão fazer você sair desse vídeo com muito mais conhecimento do que entrou, tá bom? Só antes, já gostaria de pedir pra você deixar o seu like aí. Então deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela fofinha pro canal. Também se inscreva aqui no nosso canal se você gosta de vídeos de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar em casa, formas de trabalhar em casa investindo pouco ou nenhum dinheiro. Porque aqui nesse canal é assim, gente. A gente empreende com o que a gente tem, sai da pindaíba e dá a volta por cima, tá? Por último, gente, eu quero dizer pra vocês que agora eu tenho um Instagram. Sim, eu não tinha Instagram, só falava com vocês aqui pelo YouTube. Mas agora eu tô bem ativa lá no Instagram, nas redes sociais, né? Então eu vou deixar aqui na tela pra vocês o meu nome no Instagram. Vai lá, me segue, tá? Porque eu posto toda hora stories lá pra vocês da minha vida e da minha rotina, tá bom? Então bora lá pro vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo a ter, gente, uma lista top de fornecedores pra comprar as bijus muito mais em conta que o preço de mercado e conseguir revender ainda por um preço muito baixo. Então você vai comprar por um preço baixo, vai conseguir vender barato e os seus clientes vão ficar satisfeitos e vão comprar muitos bijus de você, tá? Então fica aqui comigo até o final do vídeo. Primeira dica que eu vou dar pra vocês, gente, é se tratando de aluguel, vamos supor que você vai alugar um local, né? Pra montar a sua loja, que você, a minha primeira dica é que você alugue um local pequeno de início, tá? Sim, um local pequeno, gente. Às vezes quando a gente quer empreender isso, eu vejo, eu como especialista, eu vejo muita gente cometendo esse erro, sabe? Às vezes quando a gente quer empreender, a gente vai lá, a gente aluga uma loja gigantesca, né? Aluga uma loja gigante, um ponto comercial gigante, paga caro no aluguel, tá? E aí quando você vai encher, você vai comprar teu estoque, você vê que precisa comprar um estoque gigantesco, sem necessidade, tá? Pra daí encher aquela loja e vai gastar muito de início e às vezes o teu capital não suporta tudo isso. Se você é um empreendedor aí, uma empreendedora que tem aí, sei lá, 50, 100 mil pra investir, beleza, essa dica não é pra você, tá? Vai fundo, ó, investe, aluga um lugar grande, enche de estoque pra vender. Mas eu, aqui no canal eu falo com pessoas que tem pouquinho dinheiro pra investir de início, que querem economizar, né, na hora de empreender, que querem começar por baixo, né? Então eu recomendo que você aluga um lugar pequeno, porque se tratando de bijuteria, gente, mesmo numa lojinha pequena, sei lá, com 50 metros quadrados, por exemplo, mesmo numa lojinha pequena, você vai conseguir encher essas paredes, balcão, tudo com muita bijuteria. Dá pra ter muita variedade em uma loja pequena, de verdade, tá? Se tratando de biju, tá? Dá pra ter muitos produtos por ali, acessórios, até maquiagem, se você quiser vender, tá? Então pense nisso, é só otimizar também os móveis, né, que dá sim pra acomodar muito estoque por ali, tá bom? Bom, seguindo, gente, a segunda dica que eu vou dar aqui pra vocês, é pra você vender também através do Instagram. Eu acabei de falar pra vocês no começo do vídeo, que eu me rendi, fui pro Instagram, não gostava muito, confesso pra vocês que eu não gostava muito, mas agora até que eu tô gostando, e eu como especialista não posso deixar de te recomendar que você se esforce um pouquinho pra aprender, por exemplo, como edita um vídeo no Instagram, como posta uma foto bonita por lá, como interage com seus clientes, né, interaja bastante com eles. Eu não posso deixar de recomendar que você venda no Instagram, poste tudo que for de lançamento na sua loja, né, peça aí pros seus amigos da sua cidade te seguir, né, siga bastante pessoas aí da sua cidade. Eu não posso deixar de recomendar que você gaste um tempo mesmo com o Instagram. Muitas pessoas vão encomendar produtos seus através do Instagram. Eu faço isso, tem o Instagram de uma loja que eu compro aqui, eu fico sempre de olho pra saber das novidades, inclusive reservo produtos por lá, e olha só, você pode vender além da loja física no mundo virtual, né, dois salários pra você, então olha que legal, tá bom? E vende bem mesmo. Tem gente que chega a vender até mais do que na própria loja física, tá? Bom, terceira dica, gente, não fique com o estoque parado. Não fique com o estoque parado. Eu vejo um erro muito grande em lojas virtuais, por exemplo, que eu trabalhei, né, como gestora, eu via, chegava dentro do estoque da loja, e eu via produtos lá de um ano parado, de seis meses parado, que não era feito uma rotação, um giro do estoque. Não cometa esse erro, ainda mais se tratando de bijuteria, que é coisas, são itens de moda, itens que esse mês vende, tá super no hype, tá super na moda, quando chegar daqui a pouco no inverno ou no verão já vai ser outra coisa. Então, se você vê, assim, que tá 15, 30 dias, aquele modelinho que você comprou não tá vendendo, baixe o preço, baixe o preço pra quase o preço de custo, ou diminua a sua margem de lucro, você vai ter que fazer isso, isso é uma jogada que todo empreendedor, empresário sábio faz, tá? Pra você girar esse estoque, colocar dinheiro no caixa, comprar outros produtos que mais estão saindo. Que aí você coloca dinheiro no teu caixa, e compra aquele modelo, por exemplo, que tá saindo que nem água, tá? Então, seja esperto, não esqueça um produto na prateleira, tá? Eu vejo muitos empreendedores esquecendo o produto na prateleira, tá? Isso já começa na hora de cadastrar no sistema, você já cadastra uma data, fica de olho naqueles produtos, saiba o que tem dentro da sua loja, tá bom? Quarta dica, não fique em cima dos clientes, gente. Não fique em cima dos clientes. Loja de biju, mulher chega dentro da loja de biju, ela quer o quê? Olhar, provar, botar aqui, botar na frente do espelho, olhar. Fique olhando o seu cliente de longe, né? Dê um bom dia, mas fica olhando de longe pra ver se... Se ela precisar de ajuda, vai te pedir ajuda, tá? Vai te pedir ajuda, se a pessoa precisar. Aqui onde eu moro, em Santa Catarina, a gente não tem muitos roubos em lojas. Eu vejo que tem muitos lugares do país, por exemplo, que são perigosos, né? Que aí os vendedores têm que ficar bem em cima, com câmera e tudo mais. Não é o caso aqui de Santa Catarina. Raramente aparece na TV, assim, um roubo de loja, alguma coisa que alguém levou, algum produto da loja. Mas, se for o teu caso, se você morar numa cidade, assim, que tem esse índice maior, peça pros seus vendedores, ou você mesmo, se for uma lojinha pequena, olhar de longe, sabe? Deixar a pessoa ali à vontade, você olhando de longe. Não fique em cima, gente. Quando a pessoa entra pra comprar bijuteria, ou produtos supérfluos, que na verdade não são, a gente compra mesmo, né? Mas, quando a gente entra, a gente não quer ninguém aqui, ó, atrás da gente, sabe? A gente quer ficar tranquilo. Então, pense como cliente. Pense, se coloque no lugar do seu cliente. Essa é a frase, tá? Se coloque no lugar do seu cliente, que eu garanto que vai dar certo, você vai ter um atendimento ótimo, tá bom? Então, quinta dica, que é a dica mais importante desse vídeo. Pra você conseguir ter uma loja de bijuterias de sucesso, você vai ter que vender bijus baratas, tá? Não, não tem como. Pra você vender bijus baratas, você precisa ter um fornecedor que te venda bijus baratas pra você revender barato. E aí, onde que encontra essa luz, né? Onde que encontra esse fornecedor? Gente, hoje você nem precisa estar indo em feiras pra comprar produtos pra revender. Hoje, através da internet... Desculpa, gente, eu tô com renite. Hoje, através da internet, que é esse mundo maravilhoso, né? Você consegue estar tendo uma lista de fornecedores, entrando em contato com eles, fornecedores de confiança, que vão te vender bijus a partir de 1, 2, 3 reais pra você vender a 20, a 30, como é, por exemplo, aqui na minha cidade, tá? Então, pra isso, gente, eu pesquisei bastante na internet. Encontrei uma lista de fornecedores de confiança, tá? Que eu quero te passar, quero te mostrar esse macete. Então, se você não deu like nesse vídeo, já dê. Quero te convidar pra ir ali pra sala do meu computador, que a gente vai ver juntos como baixar essa lista de fornecedores pra você comprar e revender muito barato. Eu tô te dando a faca e o queijo agora. É só você cortar, tá? Não tem segredo. Então, bora lá! Agora chegou o momento mais top desse vídeo, o momento que eu vou te mostrar. Um segredo, tá? Sim, gente, um segredo. Poucas pessoas compartilham isso com as outras, porque as pessoas querem ficar com conhecimento pra elas, querem ficar com a melhor lista de fornecedor pra elas e não querem que a concorrência saiba. Mas eu aqui, vocês sabem, sou funcionária de vocês. Eu aqui tô pra ajudar de verdade e pra mostrar pra vocês os maiores segredos de vendas, tá? Tô com aqui, gente, com a lista de mais de 1.500 fornecedores validados no Brasil. Sim, 1.500 fornecedores. E vai ter fornecedor aqui pra você escolher. Você não vai dar nem conta de escolher entre tantos, né? E aí, gente, olha só. A lista de fornecedores, ela não tem só biju, tá? Que é o ponto alto do nosso vídeo. Conjunto, jeans, camisa, né? Aqui, ó, de marca, maquiagem, tá? Lingerie, olha só. Sandália, calçado, tênis no geral, roupa fitness, óculos pra você vender na sua lojinha, biquínis, olha que lindo os biquínis, as roupas, relógios, bolsas pra você vender na sua loja e semi-joias também, biju também. São mais de 37 segmentos. É claro que dentro desses 1.500 fornecedores, você vai selecionar aqueles que de verdade você tem interesse. Então, se você vai montar uma loja de biju, o que é interessante pra você, né? Os fornecedores de semi-joias. É interessante pra você também, quem sabe, algo de perfume, bolsa. É interessante, quem sabe, alguma coisa, ó, de relógio. Isso aqui vende muito em loja de biju, né? Esses relógios, assim, como esse que eu tô usando, que é ligado no celular, né? Então, às vezes, pra você, vale a pena, óculos, vale a pena selecionar aqui. E se você quiser, você pode expandir um pouco mais também a sua loja e vender ali, quem sabe, alguma lingerie, algumas outras coisas que eu vejo também em lojas de biju expandindo e dando super certo. A pessoa entra, compra biju, compra óculos, compra bolsa e por aí vai, tá? E, gente, são fornecedores, sabe? Fornecedores do Brás, fornecedores de feirinhas. São fornecedores direto de quem vende barato, tá? Então, você vai lá, sei lá, em São Paulo e vê aquelas roupas super baratas. Vou dar um exemplo, né? Você compra aquilo lá, compra as bijus pra revender na sua loja. Você vai ter a lista de fornecedor aqui direto da fábrica. Direto de quem tá lá em cima, no topo, direto quem vende pros fornecedores menores. Então, você vai tá no topo ali e, com certeza, você vai com isso, vai dominar o mercado aí na sua cidade, na sua religião. Então, de repente, você, além da loja física, pode abrir uma loja virtual. Por que não? Expandir muito mais, vender na internet. O céu é o limite, tá? Pra você ter acesso a essa lista de fornecedores, gente, Basta clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, aqui no box de informação, na caixinha aqui embaixo, vai ter esse link. E também nos comentários eu vou postar ali pra vocês o link que vai redirecionar pra essa página. Chegando nessa página, gente, você consegue tá tendo acesso à lista de fornecedores pagando uma taxa, tá? Sim, uma taxa pra quem reuniu 1.500 contatos diretos pra passar pra você. Eu acho que essa pessoa merece, né? Então, você vai pagar só R$27,00, ó. Tá numa promoção, custava R$97,00 e a página aqui tá cobrando uma taxa de só R$27,00. Por menos de R$30,00 você tem acesso a essa lista gigantesca de fornecedores, tá? Pra tá pagando e tendo acesso a essa lista, é só você clicar no botão. Então, clique aqui e garanta a sua lista com 72% de desconto. Vai te redirecionar pra uma página de pagamento que vai pedir as tuas informações. Fique tranquilo que a página é segura, tem o selo de aprovação aqui do canal. A página é segura, é tudo seguro que eu tô passando aqui pra vocês. Pode digitar as suas informações, você pode pagar no Pix, no boleto, no cartão de crédito, como você quiser. E aí, quando o teu pagamento estiver aprovado pelo sistema aqui, você recebe por e-mail os dados pra acessar a lista de fornecedores exclusiva. Eu tenho certeza que só você vai ter aí na sua cidade, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu tenho certeza que eu te ajudei, tenho certeza que você saiu com conhecimento a mais do que você entrou, tá? Deixe seu comentário aí, é muito importante pra mim, pra continuar me motivando a trazer mais e mais dicas aqui pra você ganhar dinheiro, né, nesse mundão empreendendo, tá bom? Um super beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!